Olá, meu nome é Raquel Cesario, nós vamos trabalhar aqui o curso de interpretação de textos para carreiras policiais. Eu vou fazer umas considerações iniciais e depois a gente já vai trabalhar com um pouco de teoria e já vamos fazer exercício logo, logo. Interpretação de textos, meus alunos costumam dizer ou costumam ficar tranquilos na hora da prova, mas normalmente o que pega o candidato no concurso público é a interpretação de texto. A parte de gramática, você estudou, fez exercício, é bem provável que você vá acertar a maior parte das questões. A interpretação de texto, se você não estiver bem focado naquilo que a banca pede, a visão dela, você acaba errando, achando que está acertando. Aquela questão, por exemplo, até a candidato de CESP é um perigo, né? Porque ele acha que sabe a questão, marca, perde a questão e ainda perde uma que ele havia acertado. O nosso curso, a parte teórica, embora não seja cobrado muito, né? Não é cobrada muita teoria de texto na parte de interpretação, tudo que eu for trabalhar aqui com vocês vai ser importante para auxiliá-los a responder as questões, tá certo? Uma coisa muito importante, muito, 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 você tem que ter em mente é que interpretação de texto para a prova de concurso público não é subjetivo. O aluno fala assim, ai, interpretação de texto, cada um tem a sua, olha gente, ler para a vida, ler para a distração, ler para o seu prazer, de fato você vai ler de acordo com os seus valores, aquilo que você gosta e do jeito que você quer. Você tem maior liberdade de preencher as lacunas e interpretar o texto. Para concurso público não é assim. As questões são todas embasadas naquilo que está escrito. E todas as inferências, as compreensões que a gente pode ter a partir do texto serão a partir de palavras que estão escritas. Então, não fica com essa bobagem, tem que trabalhar mesmo. Gramática vai ajudar vocês demais a interpretação de texto. Vocês vão ver como professor de gramática, elementos como conjunção, pronome, vírgula, isso tudo vai auxiliar e muito na parte de interpretação e compreensão de texto, tá certo? Eu sou professora do IMP desde o início do ano, trabalho com preparatórios para concurso já há quase 10 anos, eu sou mineira, não tenho sotaque, não dá para vocês perceberem, mas eu sou mineira, sou de Belo Horizonte e estou muito satisfeita de trabalhar isso com vocês, gosto demais de fazer exercício e eu tenho certeza que você será aprovado, mas tem que fazer exercício, tem que treinar, não pode deixar a interpretação para lá, porque é a interpretação que pega. Como que vai ser o nosso trabalho aqui? Nós vamos trabalhar com as bancas mais importantes, vocês vão ter neste curso teórico exemplos ou conteúdo para todas as bancas. Se você for fazer uma prova do CESP, se você for fazer uma prova da IADES, da Fundação Carlos Chagas ou até da FGV, você vai ter ferramenta para conseguir fazer essas questões, tá certo? Então vem comigo, vamos trabalhar alguns conteúdos. Aqui na telinha eu coloquei para você interpretação, considerações gerais. Muitos editais veem assim, interpretação e compreensão de textos. Gente, as duas palavrinhas elas não vêm à toa. Compreender seria retirar aquilo que está literal, o que está escrito no texto. A interpretação é aquilo que vai além do texto. Na interpretação nós vamos preencher lacunas, fazer associações, estabelecer inferências. Então a interpretação, ela parte do texto e permite preenchimento de lacunas, permite inferências, permite estabelecimento de relações. Claro que eu já havia dito para vocês que esses preenchimentos, essas inferências, elas não podem ser de qualquer forma. Está sempre subordinado ou melhor, está sempre atrelado ao que está escrito no texto. Existem muitas questões de compreensão quando ele fala, é possível retirar do texto, está no texto. São questões de referências. A interpretação tem a referência, mas também tem a inferência, que é aquilo que eu concluo a partir do texto. Então a primeira coisa vem aqui comigo. Está lá no seu edital. Compreensão e interpretação de texto. Não é um bicho de sete cabeças. Você vai ter que ler o texto, saber as relações que estão ali explícitas, compreender o significado de palavras, estruturas, pontuação, e além disso, ir além, poder interpretar o texto, preenchendo as lacunas que estão no texto ou fazendo... Às vezes o cara fala, coloca duas orações e não coloca uma conjunção ali. Você infere a conjunção a partir da relação semântica de cada uma das orações. Quando eu digo para vocês, eu trabalhei, não recebi, embora não tenha conjunção, eu posso inferir ou completar ali a relação com uma conjunção de adversidade, está certo? Outra coisa importante é vocês saberem, vem aqui na tela de novo, os tipos de questões. Existem questões que são apenas de retomada, de referência. Aí eles vão te perguntar o uso de um pronome, a questão de uma cadeia coesiva, uso de sinônimos, vou até colocar assim ou mais geral. Então, tem lá um pronome relativo, ele vai te perguntar o que ele se refere no texto. Tem um advérbio, eles vão te perguntar o que ele retoma. Tem, por exemplo, coesivo, letra mais feia, professora. Eles vão te perguntar, por exemplo, uma elipse. Isso tudo nós vamos estudar nos elementos de coesão. Existem questões de inferência. Como é que eu vou saber disso? Gente, inferência é uma conclusão que a gente retoma a partir do texto. Eles perguntam para a gente, por exemplo, é possível a partir do texto concluir? Infere-se, depreende-se. Isso aqui é algo que eu posso retomar a partir do texto. Eles perguntam também muito, é muito comum perguntar a intenção do texto. Para que o texto foi escrito? O objetivo central do texto? Isso aqui, esse tipo de questão, está amarrado necessariamente à tipologia desse texto. Ali também podem perguntar a função do texto. A que ele se propõe? E aí nós precisamos de saber o gênero do texto. É possível que eles nos perguntem também a questão do uso da linguagem. Podem perguntar para a gente o uso de denotação e conotação. Pode perguntar para a gente significado. Ou significado, ou a palavra equivalente, uma substituição. Vou colocar figuras de linguagem, tá? É possível perguntar dentro da linguagem também o uso de linguagem coloquial ou linguagem formal. Não é toda banca que cobra isso. Mas algumas bancas questionam sobre isso também. Eles perguntam também o uso de conectivos. Conectores, vocês vão aprender na aula de gramática, tanto para você inserir um conector adequado, quanto para você substituir um conector adequado, quanto para você inserir, substituir, ou então para você trabalhar a relação de sentido deste conector. Ora, gente, eles colocam, vem aqui comigo no quadro, duas ideias, como essa simples, eu trabalhei e não recebi, e nessa ideia ele pergunta qual o conector adequado para colocar ali. Um conector de adversidade. Você vai aprender isso na gramática? Vai. Mas isso é muito texto. Afinal de contas, nós sabemos que o mas, dependendo do contexto, na maior parte das vezes, ele é uma oposição. Mas ele é possível. É possível usá-lo como uma adição também. Então, nesse tipo de questão, nós vamos usar do conhecimento de gramática, mas vamos aplicar dentro do texto. Dentro disso aí, gente, nós temos aí, de uma forma geral, as questões mais comuns em todos os tipos de concurso. Eu listei para vocês ficarem atentos e trabalharem cada uma delas. Está lá no texto, eles te perguntam qual o objetivo central do texto. Quer saber para que o texto foi escrito? Ele te pergunta, por exemplo, o que é possível concluir a partir do texto? São questões que, claro, amarradas a palavras que foram utilizadas dentro do texto. Tem uma questão do CESP legal, que uma vez eles falaram assim, vou usar essa frase simples, depois eu coloco o exemplo da questão mais complexa. Quando eu digo trabalhei, mas não recebi, a ideia é de oposição. Posso inferir que o natural, o esperado, é que as pessoas que trabalhem, recebam. Claro, gente, se o MAS estabelece uma oposição, eu posso concluir que o natural era não ser, era não haver essa oposição, mas haver uma relação natural de trabalhar e receber. Tudo isso nós vamos trabalhar no momento certo, está certo? Outra coisa que é importante a gente saber, o uso da linguagem no texto. Olha, algumas bancas cobram muito substituição de uma palavra por outra, cadeia coesiva, uso de sinônimo, parônimo, homônimo, isso tudo nós vamos ver no tempo certo. Falei aqui também, e aí vou falar bem rapidinho de linguagem coloquial, marcas de coloquialidade, de informalidade, porque também pode ser cobrado da gente. Então, esse curso é um curso bem completo, nós vamos trabalhar com todos os conteúdos, e aí vocês vão moldando aquilo que é mais importante na hora de você fazer o seu concurso. Professora, como é que eu vou saber? Ora, gente, o que for geral, eu vou trabalhando para todas as instituições. Que for particular de uma instituição ou outra, você fica atento, que eu vou falar, olha, gente, o CESP costuma cobrar, sim. Olha, gente, a FCC costuma cobrar assado. Tudo bem? Aí vocês vão guiando aí, vão prestando bastante atenção, e depois, é claro, gente, fazendo bastante exercício da sua banca. Tudo bem? Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês, que tem caído junto com o objetivo central do texto, eu vou colocar aqui, ó, peraí, deixa eu colocar com o azul aqui mais claro. Peraí. Estratégias de construção. Então, por exemplo, o objetivo central do texto tem uma tipologia aí. Aí, como que eu vou construir? Eu vou construir por meio de uma... Os meus exemplos serão a forma de eu argumentar? Será por causa e consequência, tá certo? Isso nós vamos trabalhar também. Outra coisa importante seria aqui, para a gente comentar, a estratégia de leitura. Eu já havia falado para vocês que ler para a prova não é igual ler para a vida. Então, pelo amor de Deus, comecem a ler com o lápis, com a caneta, com o que você usar por enquanto. Eu sempre usei lápis, mas na prova a gente tem que usar caneta. Então, acho que vale a pena vocês treinarem com caneta. Como assim, professora? Nós precisamos, gente, marcar a ideia central de cada parágrafo. O mínimo possível, tá? Porque tem muito aluno que vai marcar e marca tudo. Eu vejo aluno, por exemplo, estudando, né? Estudando legislação. Então, pega aquela canetinha vermelha e começa a marcar a canetinha. Começa a marcar. Quando eu vejo, a página está toda amarela. Pô, cara, se você marca a página inteira, obviamente ela vai estar destacada. Então, é para marcar o mínimo possível, a ideia central de cada parágrafo. Por quê? Porque a ideia central que permanece por todo o texto será o objetivo central dele, tá certo? Outra coisa importante é você ficar bem atento aos conectores. Vou estudar na gramática, mas já vou chamar a atenção de vocês. Os conectores de adversidade, mas, entretanto, todavia, contudo, os conectores de explicação, pois, por quê? Os conectores de conclusão, logo, portanto, assim, esses conectores, eles serão importantes na prova. Por quê? Porque depois deles, virá a informação mais importante. Atenção. Quando eu viro para você, assim, nossa, gente, eu sou pobre, mas sou feliz, a informação mais importante é eu sou feliz. Se eu chegar à sua casa e disser para você, ai, eu já comi, mas eu estou com fome, a informação central é eu estou com fome. Me dá comida. Isso é importante para nos ajudar a conseguir compreender a ideia central do autor. Outra coisa importante, além de marcar a ideia central dos conectores, é fazer a própria referenciação na leitura. Fazer as referências. Se tiver um quê, já verificar a que ele retoma, a que ele se refere, o que ele retoma, tá certo? Se tiver um pronome, esse, o que ele substitui? Se tiver um este, o que ele apresenta? Outra coisa importante, para finalizar aqui bonitinho, já podem ficar atentos às pontuações, principalmente travessões, porque eles ressaltam informações, e em muitos casos, não há fonte, mas quando a prova apresenta a fonte e a, deixa eu ver, o formato do texto. Pessoal, é o seguinte, quando o texto apresenta, tá lá, lá embaixo, onde que ele foi publicado, o que que ele é, e o formato do texto, isso pode nos ajudar até na forma de leitura. Uma vez, caiu numa prova, um poema que imitava uma uma poesia. Não, era um poema que imitava uma lei. Dizia, a partir de hoje fica declarado o quê? E aí vinha artigo primeiro, artigo segundo, artigo terceiro. E aí, obviamente, a primeira questão da prova foi, é possível afirmar que o texto tem como objetivo normatizar as regras do comportamento humano. Como o texto parecia uma estrutura de lei, o comum foi os alunos marcarem que o objetivo era normatizar as regras do comportamento humano. Acontece, gente, que o texto, ele era uma poesia. formato do texto era de um texto literário. O texto literário não tem como compromisso ou como regra dar normas ou regras para o comportamento humano. O texto literário tem como objetivo fazer o leitor refletir, trazer uma liberdade de expressão e aumentar o sentido das informações. O fato é que quando na fonte, no formato do texto eu percebo que ele é um texto literário, não interessa o que ele está escrito. O objetivo central dele é basicamente o que é de um texto literário. Levar a reflexão, fazer crítica, questionar, fazer pensar, está certo? Portanto, o objetivo dele não era dar normas do comportamento humano. O objetivo dele é apropriado a um texto literário. É importante sabermos porque na hora que o aluno viu, ele pensou, puxa, fica decretado o que? Isso é uma lei. Não, não é. É uma imitação de uma lei para fazer alguém refletir sobre a realidade. Tudo bem? A importância aí do formato para acertarmos uma questão. outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês são os erros comuns na hora da prova. Existem três tipos de erro. Às vezes, numa questão, o texto fala A e a questão fala menos A. A questão, ela inverte a ideia central do texto. Esse tipo de questão é fácil de acertar. O cara defende a pena de morte e a questão fala que não há defesa da pena de morte. Existe um outro tipo de questão que é aquela que extrapola ou reduz a informação do texto. Então, o texto, por exemplo, falou com você, eu fiz uma questão hoje até da Iades, dizia o seguinte, que todas as pessoas que recebem benefício previdenciário, benefício permanente, poderiam pedir um adiantamento deste benefício. Ora, a questão dizia o seguinte, é possível afirmar que o uso de todos generaliza sem haver qualquer exceção? Ora, gente, lá na questão diz assim, todos os que recebem benefício previdenciário, ele falou todos, mas não é todo, todo mundo, não, ele fala todos aqueles que recebem, só os que recebem, vocês vão aprender na aula de gramática que isso é uma oração adjetiva restritiva. Todos que recebem, esse que recebe especifica, restringe, particulariza todos. Se ele restringe, não é qualquer pessoa que pode receber o adiantamento, mas apenas aqueles que recebem o benefício previdenciário permanente. Sendo assim, a questão, o texto, falava de um grupo específico, a alternativa generalizava o benefício a todas as pessoas, dizia que todos, sem exceção, poderiam fazer o adiantamento. Errado, na verdade, todos os que recebem. No texto, era uma parte específica. Na questão, era todo mundo de forma generalizada. Está errado. Da mesma forma, seria se o texto dissesse que todo brasileiro tem direito à vida. E aí, a questão dissesse que parte dos brasileiros tem direito à vida. Parece simples, mas esse é um erro comum e a gente acaba sem querer passando por ele. gente, normalmente, a extrapolação é o erro que a gente passa despercebido. O cara coloca um adverbo, coloca um adjetivo, uma palavra valorada e a gente nem percebe. O texto diz que todo mundo produz música. A alternativa diz que todo mundo produz música de qualidade. Esse de qualidade, a gente nem presta atenção a ele, mas, na verdade, ele invalida a questão, porque esse de qualidade reduz o conceito de todo mundo produzir música. O texto não falava disso. O texto falava que todas as pessoas produzem música. Todo mundo produz música. Essa era uma questão da FCC. Então, atenção, todo mundo produz música, todo mundo produz música de qualidade. Esse juízo de valor, de qualidade, não estava no texto. Portanto, a alternativa está errada. Nessa extrapolação ou redução, eu quero que vocês fiquem atentos a inserção pela alternativa de advérbios ou de palavras valoradas, adjetivos. Tudo bem? Por último, um erro comum é uma amarra, uma relação inadequada ao texto. Esse aqui é mais legal, é mais importante a gente ver, mais fácil a gente ver na hora da resolução das questões. Mas o texto, por exemplo, fala que no Brasil existem vários problemas, entre eles, a miséria e a desigualdade. Aí vem a questão e diz que, segundo o texto, a desigualdade gera, a miséria gera a desigualdade social. Tem nada de gerar. O texto falava que existia a miséria e a desigualdade era uma adição, são dois problemas pelo texto, independentes. Vem a alternativa e diz que um gera o outro, que um é causa do outro. Está errado, é uma amarra inadequada, é uma relação inadequada ao texto. Eu quero que vocês comecem a fazer interpretação de texto de forma técnica. Viu o texto, olhou o formato, viu a fonte, leu fazendo as referências dos pronomes, marcando as ideias centrais, na hora de fazer as questões, lembrar. Sempre, 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 o erro. Ou a alternativa vai dizer o contrário que está no texto, fácil de perceber, ou a alternativa vai extrapolar a informação do texto, colocando um adverbe, um adjetivo que não constava do texto original, ou a questão vai trazer uma relação que é inadequada ao texto de apoio. Tudo bem? Pessoal, é muita informação, mas nós vamos fazer juntos, vocês vão treinar, vão conseguir. professora, como é que eu vou saber marcar a ideia central? Nós vamos fazer muito exercício aqui junto para você treinar, para você aprender a conseguir perceber o que é mais importante, tá bom? Nós vamos trabalhar com tipologia e gênero textual no próximo bloco, senão nós vamos picar o conteúdo e eu espero você.